É isso que faz os meus alunos do Vivamos em Pets que têm resultados tão fantásticos e tão duradouros. O que é um gatilho de crise? São situações que vão desencadear um processo mais intenso. O gatilho de crise é o pontapé inicial, é o ponto de partida, é o tiro de largada do processo de crise. Todas as vezes que o animal é exposto àquele gatilho de crise, ele vai manifestar alguma alteração. Dentro dessa alteração, a gente vai entender um pouquinho mais lá por frente, que é um processo inflamatório muito intenso. E ele vai aumentando e ficando mais intenso dia após dia. Um exemplo muito clássico que ajuda o doutor a entender o que é esse processo e a importância que tem esse gatilho de crise é aquela brincadeira de criança. É de criança, acho que adulto faz essa brincadeira também. Não sei se você já fez. Minha mãe fazia muito comigo e agora a Maria Rita, né? Minha filha brinca disso também. Pegava as pecinhas de dominó, empilhava uma do ladinho da outra. Fazia uma estradinha longa. E depois que a gente passava um tempão montando, medindo os espacinhos, aqui todo aquele trabalho detalhado, né? A brincadeira é a seguinte. Dá o pontapé inicial, dá o peteleco para que a primeira pecinha caia e todas as outras venham atrás. E isso é um processo muito parecido com o que acontece com a crise de um animal alérgico. Quando a gente tem o pontapé inicial, a exposição ao gatilho de crise, esse gatilho de crise é essa primeira pedrinha aqui. Ele é que vai começar o processo. Porém, uma vez que ele começa, a gente não tem como parar isso aqui enquanto o doutor não der um basta na continuidade. Enquanto ele estiver exposto a esses gatilhos de crise, as pedrinhas vão continuar caindo, a inflamação não vai continuar insistindo. O doutor, ele comete alguns erros de percurso por falta de orientação quando ele se encontra com um gatilho de crise ou quando ele está no momento da presença do gatilho de crise. Basicamente, isso é um gatilho de crise. E eles podem ser de alguns focos individuais. Como assim? Tá aí isso? Um gatilho de crise, ele pode ter uma origem emocional. Um gatilho de crise, ele pode ter uma origem alimentar. Um gatilho de crise pode ter uma origem de contato. E pode ter várias e várias e várias origens. Mas o fato é que ele vem de algum lugar específico. O que que não são os gatilhos de crise? Lembra que eu falei, tá pouquinho? Que algumas atitudes dos doutores acabam sendo problemáticas nesse momento que o gatilho de crise está presente ou no momento que o gatilho de crise entrou? Então, o que acontece nesse momento? Geralmente, o doutor começa a ficar desesperado. Principalmente os doutores da segunda e terceira fase. Você não sabe quando toda a segunda e terceira fase tem vídeo aqui no canal que você possa entender em que fase você está nessa jornada. Então, os doutores da segunda e terceira fase, eles geralmente estão mais ambientados com o que é o processo de crise, aquilo vai, aquilo volta. Então, eles já estão acostumados com os produtos ou os remédios que dão certo para aquele padrão que ele está vendo. Por exemplo, começa a ver o cachorro se coçar um pouco mais. Ou começa a ver aquela otite que ainda apareceu. O doutor, mais que depressa, corre lá na farmacinha, né? Com um monte de resto de produto e pega lá aquele corticoide, pega lá aquele apocoel e dá para o cachorro. Não, para não piorar! Ou então, pega aquele otológico, né? Aquele remédio de ouvindo que tem antibiótico, onde fugir com corticoide e pinga nele, não, é para não piorar! Então, a atitude dele, mediante algum gatilho, é uma atitude perigosa que pode causar resistência, que pode piorar o sintoma. Na verdade, vai acontecer isso, é só questão de tempo. Então, essas atitudes, elas devem ser cortadas. A gente não pode ver, perceber, pensar nos motivos de crise ou no momento que eles estão aparecendo como algo para a gente automaticamente fazer uma medicação no animal. Não pode fazer isso dessa maneira. Disparar esse sinal na tua cabeça vai tornando isso um hábito. E se você não quer ter o hábito de medicar o seu animal, comece a perceber o processo de crise inicial à exposição do gatilho de uma outra maneira. Primeiro ponto que a gente tem que saber. O que é o gatilho? Tá claro! O que não devemos fazer no momento de gatilho? Tá claro! O que a gente pode fazer para vencer um gatilho? Opa, agora a Thaís começou a falar o que eu queria ouvir. Bom, doutor, você basicamente vai ter que fazer duas coisas, mas são duas coisas pequenas, mas são duas coisas que acabam fazendo o doutor se enrolar. Por um detalhe chamado procrastinação, que é algo inerente do ser humano. Se a gente não criar uma rotina, se a gente não forçar uma rotina, ela nunca vai virar um hábito. Então, essas duas coisas são pequenininhas, para que você possa começar sem haver um cansaço, sem exigir muito do teu tempo, tá? A primeira coisa que você tem que fazer, doutor, observar atentamente a presença dos possíveis gatilhos, dos gatilhos suspeitos. O que é isso, Thaís? Ah, tu falou ainda há pouco, um dos gatilhos pode ter origem emocional. Todas as vezes que o meu cachorro me vê se arrumando para ir ao trabalho, ele começa numa coceira, numa amedura, num roda-roda, numa ansiedade aparente que me incomoda. Isso, possivelmente, é um gatilho de crise emocional. O que que faz ele instalar o gatilho? Ver você se arrumando para ir ao trabalho, tá? Então, se acontece isso, se é um momento que tu vê uma intensificação de sintoma, porque você está observando, isso é suspeito. E se isso é suspeito, você vai fazer a segunda coisa importante para ver se é um gatilho de crise. Listar suspeitas. Fazer um banco de dados, doutor, e esse banco de dados deve obrigatoriamente ser revisitado cada vez que você vê uma nova crise chegando, para que haja uma comparação. Por exemplo, pegando o mesmo exemplo anterior da pessoa que está se arrumando para ir ao trabalho, isso aconteceu na segunda, eu trabalho todos os dias, obviamente. Isso aconteceu na terça, na quarta, na quinta, na sexta, mas no sábado e no domingo que eu não vou trabalhar, isso não aconteceu. Ele não me viu me arrumando para ir ao trabalho e não aconteceu, ele ficou tranquilo. Então, ao revisitar esse meu banco de suspeitas, o que acontece? Eu consigo perceber padrões. E ao identificar esses padrões, você começa a identificar os gatilhos de crise. E quando você identifica os gatilhos de crise, você começa a pensar nos tipos de alergia e uma coisa vai brincando à outra. É isso que faz os meus alunos do Viva MinPet ter resultados tão fantásticos e tão duradouros. Não tem nada de mágico. É simplesmente obedecer um planejamento, um fluxograma de rotina, até que ela vire um hábito. E deste hábito, você é capaz de chegar ao diagnóstico do seu animal. Olha que maravilha! Coisa que você pode fazer aí no sofá da sua casa, sem estar gastando um milhão de dinheiro em consultas, em exames enlouquecedores, no meu Deus, quanto exame caro? E quanto exame repetitivo? E quais